Tem um terreno lá reservado para você, eu já falei, lindíssimo. Então, pode encontrar reservado, porque a minha mulher topou. Então, pronto. Tinto, tinto. Então, eu vou ter que trabalhar com você. Vamos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. Lembramos que as câmaras localizadas no Café Filosófico fazem a captação dos encontros que aqui acontecem. Para que sejam retransmitidos nacionalmente na grade de programação da TV Cultura. Solicitamos a todos os presentes, na sala principal do café, que assinem o termo de sessão de direitos de imagem e voz, decorrentes da participação nas gravações. O termo se encontra na recepção do Espaço Cultural CPFL. Agradecemos a participação de todos. Apresentamos esta noite, palestra do módulo Café Filosófico, o casamento como formação da identidade no século XXI, com curadoria de Ivan Capelato. Psicoterapeuta, psicólogo, clínico... Eu pedi um vinho para mim, se eu não quero não. ...de pediatria da Faculdade de Medicina da PUC Paraná. Autor da obra Diálogo sobre a Afetividade e o nosso lugar de cuidar. Nos encontros dessa série, os palestrantes irão estudar, discutir e tentar encontrar uma ética no casamento, assim como estabelecer questões sobre a existência do desejo, do amor e do sexo, dentro desta dinâmica tão controversa. Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo, psicólogo e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, é o convidado de hoje e falará sobre o tema O casamento como fator sociocultural. Informamos que, após a palestra, o nosso convidado estará autografando o seu livro Aprender o Amor, da editora Papiros. Vamos, portanto, receber com aplauso Carlos Rodrigues Brandão e o Ivan Capelato. Pronto. Onde é que eu sinto? Boa noite a todos. Dando continuidade ao módulo do café desse mês, que é esse tema complicado, intrigante, que é a questão do casamento. Nós nos reunimos nessas duas últimas semanas para falar sobre o casamento como fato afetivo e o casamento e sua relação com o desejo e o sexo. E essas falas foram construídas, parte pequena delas na antropologia, que hoje o Brandão vai nos brindar com o todo para que a gente compreenda. E muito da psicanálise, o que nos deixou, eu imagino que cada um que saiu daqui, saiu intrigado e angustiado. Então, hoje, a nossa conversa vai passear sobre a história, vai passear sobre a arqueologia, o contorno, o recorte do casamento do ponto de vista antropológico. E eu tenho muito prazer de ter convidado o Brandão, que eu conheço há mais de 30 anos e que, de alguma forma, é um inspirador de algumas coisas minhas também. Obrigado. Bom, boa noite a todas e todos. Uma alegria imensa ver essa casa cheia, inclusive, tantas pessoas queridas. Acabei de rever aqui, para que vocês tenham uma ideia. Ex-alunas de 76 e de 77. Vejam vocês, que alegria. E estou, inclusive, trazendo, para que vocês vejam como o tempo passa, alunas de 2005. Porque eu estava numa aula no Unicamp e saí, inclusive, de carona com uma delas, para vir viver essa noite aqui, esse pedacinho de noite, com vocês. Primeira lembrança que eu gostaria de fazer, não sei se o Ivan terá feito em outro momento, é que, pelo menos do ponto de vista prático, as pessoas que estão vindo falar sobre esse tema são especialistas. Para vocês terem uma ideia, eu comemoro 40 anos de casado no ano que vem. O Rez de Moraes, que virá aqui, outro tanto. O Ivan, evidentemente, menos, porque é muito mais moço do que nós dois. Então, esse é um sentido de presença de especialistas no assunto. Eu estou tomando um vinho, nem todo mundo, mas eu brindo a todas e todos. Vocês devem ter visto pela quantidade de livros, não se assustem, não é? Que é um costume, inclusive, as anotações, um costume de professor, não é? Trazer referências para serem lidas e preparar, não é, a mão, não é, como um velho costume, essa pequena fala a vocês. O casamento, bom, mas quantos outros temas e quantos outros dilemas da experiência humana, não é, tem essa maravilhosa propriedade de serem acontecimentos, não é, que se abrem, não é, a vários olhares, não é, a várias perguntas, não é, e a vários caminhos de explicação. Talvez um dos mais abertos e mais sempre incompletamente respondidos seja exatamente o casamento, não é, não é, não há sistema religioso, não há filosofia, não há ideologia política, não é, e não há, pelo menos no campo das ciências humanas, antropologia, sociologia, psicologia, psicoanálise, linguística, pedagogia, não é, campo nenhum que em algum momento não tenha que se haver com essa questão, não é, porque que homens e mulheres, além de passarem pela vida uns dos outros, não é, além de se tocarem, se amarem, não é, muitas vezes se encontram e permanecem, e se casam, não é, por algum tempo, por muito tempo, por toda uma vida, ou o que seja. E justamente aqui nesse, nesse pequeno, é, é, colóquio, não é, de quatro vezes, não é, Ivan, quatro ocasiões apenas, poderiam ser quarenta ou quatrocentos, seria pouco ainda, não é, mas de quatro encontros ao redor da questão do casamento, justamente ele vai estar sendo olhado, não é, de pontos de vista que não são apenas de campos diferentes de ciências, mas que são de campos diferentes de perguntas, não é, de compreensões até mais profundas do que apenas aquilo que cabe numa teoria, a filosofia, a psicoanálise, a psicologia e, no meu caso, as ciências sociais, a antropologia. Mas se nós pudéssemos juntar nesses vários olhares, não é, uma pergunta única, ela seria talvez, por que que nós somos assim, não é, ou se nós quisermos pensar mais, é, dinamicamente, por que que nos tornamos assim, não é, ou se quisermos pensar, talvez, na direção oposta, não é, e por que que sendo assim, e sendo sujeitos, não é, pessoas, não é, atores sociais, não é, capazes de realizarmos em nossas experiências de vida ao longo do tempo, tantas e tantas mudanças, não é, algumas até drásticas, não é, por que que alguma coisa como o casamento, com seus vários nomes e as suas várias conotações, perdura e permanece, e permanece, não é, essa talvez fosse a questão fundamental. Eu temo que essas minhas reflexões sejam um pouco áridas, não é, especialmente para pessoas que, é, poderiam estar esperando, quem sabe, uma reflexão mais, mais poética, até talvez condizente, não é, com o próprio título do livro que eu estou lançando, que se chama Aprender o Amor, não é, é, sobre um afeto que se aprende a viver, mas eu quero, justamente, e de propósito, não é, eu quero começar por essa aparente aridez, não é, no sentido de que a minha busca de respostas vai passar por essa pergunta, por que que nós, é, nos tornamos assim, por que que, concretamente, nós nos unimos, não é, em alguma coisa, é, a que demos o nome de casamento, e que também eu quero acreditar que caiba em infinitas variações, ou pelo menos em múltiplas variações. Por outro lado, é, ao olhar de quem me ouve e vê agora, pode ser que algumas questões que eu vou colocar aqui, e algumas respostas que eu vou buscar, pareçam coisa muito antiquada, não é, e eu não vou falar, é, do século passado, ou do século XIX, eu vou falar, como falava agora, em um pouquinho, com os meus alunos lá, no doutorado de Ambiente e Sociedade, atrás, não é, de milhões de anos atrás, eu vou começar por algo que é mais além da pré-história, que vai a paleontologia aurora da experiência humana no mundo, para tentar justamente vir de lá para cá. Assim como, como o Ivan faz um outro mergulho, não é, nas profundezas do humano, eu vou fazer um mergulho nas profundezas da história humana, enquanto uma espécie. E eu digo que essa, essa conversa, não é, que daqui a pouco vai falar em tabu de incesto, em circulação de mulheres, em reciprocidade, ela pode parecer um pouco anacrônica, um pouco assim, fora, não é, de lugar, não é, porque nós que nos ouvimos aqui, homens e, sobretudo, no caso concreto, as mulheres, não é, vivemos hoje uma época, talvez, não só diferente, mas quase oposta àquela por onde eu vou começar, não é. Nós, nós podemos, não é, ao redor disso que se chama casamento, viver todas as experiências possíveis. Eu vou dar um exemplo concreto. Há pouco tempo atrás, eu via, se não me engano, na Carta Capital ou na época, uma pequena reportagem, mas que me pareceu interessante, não é, sobre o viver só, não é, viver uma mãe com filho, é viver só, absolutamente só, indicando que no Brasil a cifra de pessoas que escolhem viver só ou que acabaram vivendo só são 15%, é 15% da população, não é. Acho que se for no caso da Unicamp ou da USP, esse 15 deverá ser multiplicado por dois ou três, não é. E essa talvez seja uma tendência, porque, por exemplo, na Inglaterra e na Alemanha já se aproxima de 35% a 40%. Tanto assim que, num determinado momento, eles mostram uma coisa muito interessante, como é que a própria indústria, não é, sempre muito clara e antecipatória, já está se preparando para esse padrão de vida. Por exemplo, pacote com dois hambúrguer, não é, embalagem de ovo com quatro ovos, não é, apartamentos, não é, de um quarto, como é que tudo isso vai se multiplicando para atender justamente essa nova clientela. Podemos viver só, podemos viver só com o marido, podemos viver nós dois sem filhos. Uma vez também eu li uma reportagem sobre casais, sobretudo intelectuais, que optam, não é, por não terem filhos. Podemos viver uma experiência de uma sucessão de companheiros, não é, que se torna cada vez mais frequente. Pouco tempo atrás eu lembrava, com alguns alunos, uma frase deliciosa do Pete Grilly, que foi um escritor francês, não é, muito lido no meu tempo de menino, e hoje em dia é muito esquecido, que dizia, Todo estudante universitário francês tem uma amante que amará eternamente até o fim do ano. Mas, parece, acho que até o Vinícius Borá se inspirou, não é, nessa frase para um dos sonetos mais bonitos dele. Podemos optar por um amor com alguém de outro sexo, do mesmo sexo, ou seja, podemos criar à volta de um e outro, eu e outra, eu e outro, não é, todas as possibilidades, ou uma pluralidade de possibilidades tão grande. E isso é tão variável, não é, que é possível até que, num encontro desse daqui a alguns anos, não é, o estar casado venha a ser exceção, não é, e não deve ser uma coisa tão estranhável, não é, quando eu contei a uma aluna minha há muito pouco tempo, há dias atrás, não é, dos meus quase 40 anos de casado, não é, ela disse, Brandão, e ninguém ainda te pesquisou, não? Bom, é, aliás, eu vou dar um salto mais no passado ainda, me perdoem, não é, mas eu vou começar com os macacos, com os símios, não é, que, no caso, vão, vocês vão ver daqui a pouco, nos ajudar muito a nos pensarmos, que não são os nossos ancestrais, mas que são os nossos primos muito próximos, não é, sobretudo os macacos antropomófos, gorilas, gibões, orangotangos, chimpanzés, bolobos, não é, e por isso mesmo muito estudados. Há algo que impressiona quando antropólogos e etólogos, ou seja, estudiosos, do comportamento humano lidam com a questão do acasalamento, da progriação, e do que na nossa, não é, sociedade nós chamamos de casamento. Que é o fato de que os símios, não é, que são animais primatas muito complexos, não é, os etólogos cada vez mais se espantam com pesquisas que têm sido feitas, eu trouxe até uma revista, não é, dois estudos muito bonitos, um sobre a nossa evolução, nós mamíferos, e o outro, a intensa vida social dos chimpanzés, uma reportagem muito interessante. Mas, entre eles, não é, existem duas relações, uma de direção à natureza, e outra direção a outro na vida social, não é, que têm uma característica dupla, elas são muito homogêneas, são muito pouco variáveis, em segundo lugar, são muito perdurantes, não há nenhum sinal de que em milhões de anos na vida dessas espécies tenha havido modificações significativas. Uma tem referência à dieta alimentar, eles comem uma dieta de folhas, frutos, raramente animais que eles capturam, mas isso é excepcional, não é, e a outra com relação à organização da vida conjugal, da vida sexual, da vida comunitária, dos bandos de animais. Acredita-se que, tal como era há milhões de anos, quando os primeiros hominídeos surgiram, desceram das árvores e vieram a constituir o que nós somos seres humanos, até hoje, esse padrão, não é, terá perdurado, terá perdurado. E nós, não é, nós fizemos o contrário, não é, nós temos um aparato, não é, reprodutor sexual muito parecido, inclusive, vocês já devem ter visto em fêmeas, ou então, talvez, ou em filmes, ou então em... Também em filmes. Bom, mas também, também, vocês vão ver, já já, porque... Mas, vocês já devem ter visto que, por exemplo, a macaca é um dos únicos animais que amamenta o seu filhote, tal como a mãe humana, não é, de frente olhando para ele e com uma outra característica fantástica, que inclusive aparece, às vezes, em documentados e chega a ser muito comovente, que ela não só aleita utilitariamente, ou seja, alimenta o filho, mas ela recobre a criança de ternura, de carinho, não é, o pequenino macaco, tanto assim que macaquinhos, às vezes, separados de uma mãe, não é, entram em depressão, no sentido quase humano da palavra, e às vezes morrem, não é. E, inclusive, o próprio comportamento, não é, erótico, ele ganha essa conotação quase humana, ele não se restringe ao ato sexual, não é, como, por exemplo, entre cavalos, cachorros, não é, mas ele tem todo um ritual de carinho, de ternura, não é, que, às vezes, é tão próximo a nós que espanta e maravilha, não é, inclusive com esse costume que algumas poucas tribos indígenas também herdo, do despiolhamento, que é um gesto de carinho, retirar os piolhos, não é, do parceiro e comê-los, não é, e comê-los, inclusive algumas espécies gastam quase um terço de um dia entre despiolhamento e gestos amorosos, daí derivados, não é, daí derivados. É, e nós não, nós não, não é, nós talvez tenhamos partido de um padrão semelhante e divergimos dos nossos primos próximos, não é, em duas direções, não é, justamente as duas direções que talvez nos tenham tornado humanos. A primeira é com relação à relação com a natureza, a mesma coisa, a comestibilidade. Enquanto eles se mantiveram, não é, dentro de dietas rígidas, não é, e quase todas fundadas na coleta de alimentos ao alcance da mão, cada um provindo o seu próprio alimento, colhendo e comendo, não é, nós nos tornamos onívoro oportunistas, ou seja, nós somos a única espécie de seres vivos que come de tudo, come tudo que encontra, não é, e come de muitas maneiras, cru, não é, cozido, assado, não é, basta vocês repassarem, não é, o que é a comestibilidade da casa de vocês durante um ano, não é, mesmo os vegetarianos como eu, e vocês vão ver como é que essa variedade é extremamente estendida, não é. E a mesma coisa acontece do ponto de vista da sociabilidade, da afetividade, do desejo. Nós poderíamos, como os símios mais próximos, ter criado padrões únicos, muito uniformes, não é, por exemplo, se um sistema deu certo de acasalamento, é perenizar aquele sistema. E, ao contrário, não é, o que se demonstra é que, a partir do momento em que, num instante talvez ainda muito remoto da história humana, os primeiros homos, não é, de quem nós herdamos, sim, aí, o nosso modo de ser, se constituíram, não é, eles não só produziram várias e várias culturas, não é, como dentro delas criaram, não é, uma variedade muito impressionante de formas, não é, de união entre um homem e uma mulher. Primeiro, eu queria fazer um desenho, não é, simplesinho, é, posso sair fora desse microfone, como é que é, pode? Então, lá vai. A moça daqui se espantou, porque, eu disse que o único aparato que eu queria era um álbum seriado, aí ela deu o nome em inglês, não é, que eu não vou saber lembrar, eu estou muito aqui do laptop ainda, do data show, flipchart. Bom, vejam vocês, os grupos de símios, de macacos, antropomófilos, eles têm dois padrões básicos, não é, de acasalamento, de formação, de parelhas, ou então, de grupos entre machos e fêmeas, não é. Um autor que eu vou citar daqui a pouco, um francês chamado Serge Moscovitch, que tem um livro belíssimo e pouco lido, chamado Sociedade contra a Natureza, não é, a partir de pesquisas de biólogos e etólogos, ele retrata isso aí. Um grupo que é, digamos, o mais problemático, inclusive, mais conflitante, que ele chamou de grupo de clique, não é, e que se constitui mais ou menos assim, um macho, normalmente a gente chama de macho corifeu, não é, o macho dominador, e um harem de fêmeas, não é, com a sua prole, não é, está aqui uma com o seu macaquinho, vamos falar, uma que tem gêmeos, é raro, mas acontece, não é, uma que ainda não tem filhos e tal, e um conjunto, não é, periférico de machos celibatários, não é, que não tem acesso às fêmeas, e que, inclusive, os etólogos vão descobrir que tem um papel exploratório nos deslocamentos do grupo, e assim por diante, não é, esse aqui seria o padrão, não é, é, dos grupos de clique, não é, depois, é, uma quantidade talvez maior, não é, de bandos de símios, não é, quem tenha visto aquele filme, é, a montanha dos gorilas, não é, isso vai aparecer, tem o que o Sérgio vai chamar, não é, grupos de camaradagem, eu acho que os dois nomes são inadequados, mas vai lá, que são os mais próximos a nós, não é, maravilha, cada um com cada uma, não é, de repente, alguém sozinho, como acontece até entre nós, mas uma relação muito mais desse tipo aqui, não é, casais, não é, parelhas, em geral, até muito estáveis, estáveis nesse sentido, que geram várias proles, não é, sequentes, não é, é, alguns já com a prole, não é, sempre um filho, porque os outros depois vão se constituir, não é, em grupos de solteiros, mas não naquela situação, na primeira situação, esses solteiros são solteiros perenes, porque só um ou dois machos concentram, não é, o harem das fêmeas, inclusive procriam com elas, há várias explicações do porquê disso e assim por diante. Aqui não, aqui são jovens, adolescentes que mais na frente irão se unir, não é, seria quase o padrão mais próximo a nós, mas são só esses dois padrões com pequenas variações de bolobos para chimpanzés e assim por diante, mas não foge disso. Nós, para resolver esse mesmo dilema, deixa eu me aparelhar aqui de novo, pronto, não é, nós criamos, não é, uma polissemia de situações fantástica, não é, criamos sociedades, não é, monogâmicas e poligâmicas, e as poligâmicas poliândricas e poligínicas, por exemplo, um homem com várias esposas, ou então uma esposa com vários maridos. Quando lá na antropologia, lá na Unicamp, a gente lida com questões de parentesco, não é, mais no passado do que agora, sempre havia uma referência à sociedade Nayar, uma sociedade de guerreiros, não é, do norte da Índia, não é, e às vezes era até costume, as alunas de brincadeira, claro, dizerem, professor, pode dar o endereço, não é, porque imaginem vocês que beleza para vocês, são sociedades, eram sociedades, são extintas, em que a mulher tem vários homens e não mora com nenhum, não é, beleza, ou seja, ela, ela mora, ela mora com a mãe, não é, e com os filhos dos vários homens, não é, e ela transa com aquele que vai mais cedo, inclusive deixa o escudo e a lança na porta, quem ficou para ver um pouco mais de televisão ou nascer da lua, não é, tem que esperar a sua vez, eu confesso que não tem o endereço, não é, e também dizem que já não está, pelo menos, mais tão bem organizada, não é, com um sistema tão próximo ao paraíso. Sociedades matrilineares, não é, a maioria das sociedades unilaterais que traçam a descendência apenas por linha materna, como o próprio judeus, não é, ou então sociedades patrilineares, como os romanos que traçam pela linha paterna, ou então bilaterais, como eles vieram a se tornar mais tarde, que é o caso da nossa sociedade, nós somos descendentes da linha paterna e materna, não é, sociedades matrilocais, onde o casal vai morar na aldeia da mãe, patrilocais, neolocais, ou seja, nós tornamos o unir-se de um homem com uma mulher, o gerar uma prole, não é, e o estabilizar essa relação, não é, é uma gramática, não é, com várias alternativas, com várias possibilidades, isso não só geograficamente, por exemplo, se nós pudermos tomar dos esquimós, não é, aos patagões, não é, os povos do deserto, não é, aos povos dos Andes, não é, todas as experiências culturais do planeta, incluindo nós aqui em Campinas, em São Paulo, lá em Minas Gerais, lá no meu Goiás e assim por diante, nós veremos que não só essas expressões de possibilidades, não é, de organização do amor e da experiência sexual e da procriação, não é, não só isso gera, não é, geograficamente, ao longo do planeta, não é, uma enorme variedade de alternativas, como ao longo da história, eu acabei de dar esse exemplo, não é, é, as vossas avós, não é, ou bisavós, não é, vamos recuar um pouquinho mais, provavelmente, não é, se escandalizariam com a liberdade que vocês têm, não só nas experiências do cotidiano, mas na própria ordenação da vida, não é, não precisa ir tão longe, não é, ainda há três dias, eu estava com uma amiga minha, não é, cuja mãe não foi na casa dela durante cinco anos, porque ela só casou no civil, e a mãe dizia, você não está casada, você está vivendo em pecado, imagine vocês, não é, foi um lento trabalho da filha, que não quis casar no religioso por uma opção pessoal, para que a mãe fosse visitá-la, mas até hoje ela diz para a filha, você está em pecado, não é, vejam vocês, isso a mãe, não é nem a avó, e ela nem tão velha assim, é, nem tão, eu queria ler duas passagens para vocês, uma desse livrinho, que talvez algumas pessoas conheçam, de um zoologo, muito conhecido, não é, chamado Desmond Morris, quem tenha visto esse filme, A Guerra do Fogo, não é, ele é o conselheiro do filme, não é, e depois eu queria ler, como se fosse uma espécie de oposto, não é, é, um biólogo, que inclusive, é o que me inspira muito nesse livro, chamado Humberto Maturana, não é, já aí, um biólogo, é, chileno, muito próximo a nós, ele volta e meia, vem aqui ao Brasil. Primeiro Morris, falando de nós, ele diz o seguinte, Existem atualmente, 193 espécies de macacos e sínios, 192 delas têm o corpo coberto de pelos, a única exceção é um sínio pelado, que a si próprio se cognominou Homo sapiens. Esta insólita e próspera espécie, passa grande parte do tempo a examinar as suas mais elevadas motivações, enquanto se aplica diligentemente a ignorar as motivações fundamentais. O bicho-homem orgulha-se de possuir o maior cérebro dentre todos os primatas, mas tenta esconder que tem igualmente o maior pênis, preferindo atribuir erradamente tal honra ao poderoso gorila. Trata-se de um sínio com enormes qualidades vocais, agudo sentido de exploração e grande tendência a procriar. E já é mais do que tempo de examinarmos o seu comportamento básico. E, de fato, ao longo desse livro chamado Macaco Nú, em que ele vai nos chamar de macaco nu, ou macaco pelado o tempo todo, Morris faz uma incursão zoológica ao bicho que nós somos. Logo o capítulo seguinte vai se chamar Sexo, e ele vai trabalhar a experiência do desejo do homem, como se o homem fosse um outro qualquer animal. O livro é interessante, talvez, até por causa desse arrojo. Evidentemente é muito redutor, qualquer uma, qualquer um de nós teria críticas, mas não deixa de ser também muito sedutor. Um livro que nos pega pelo outro lado. Nos diz, quando nós nos despojamos de metafísica, de filosofia, de ideias como amor, generosidade, pensamos no bicho que nós somos comendo, transando, procriando, lutando pela vida do dia a dia, quem somos nós? Em que nós somos iguais e diferentes aos outros bichos que nos antecederam, inclusive, na história da vida? Maturani é um biólogo, um cientista, como Morris, de uma sólida formação, talvez um dos biólogos mais criativos e controvertidos, mais polêmicos do nosso tempo. E Maturana, ele vai desenvolver, ao longo dos livros dele, essa ideia, inclusive, vai estar presente em praticamente todos, só em português deve haver uns dez livros dele já traduzidos. Vai desenvolver a ideia de que, primeiro, nós não somos animais racionais, como em Aristóteles. Nós somos animais da emoção. A racionalidade é uma posteriori com que nós explicamos o que nos move a ação, que é a emoção. Ele, inclusive, vai dizer, não pense a emoção como afeto piegas, mas como aquilo que dentro de nós nos move a ação. Nós agimos porque nos tocamos, porque nos emocionamos. E depois nós pensamos e justificamos a nossa ação numa posteriori, mas sempre o motivo da ação é afetivo e emocional. E Maturana vai dizer uma coisa que aí sim é muito arrojada, inclusive me ajudou o título desse livro, e que é muito contraditada, mas em que eu acredito muito. Ele vai dizer, e no ser humano a emoção dominante é o amor. Ele vai, inclusive, usar essa palavra que eu adotei também. E é interessante que nos vários livros, inclusive no mais conhecido, que é A Árvore do Conhecimento, ele diz, e eu estou falando como um biólogo, como um pesquisador de laboratório, não como um filósofo, nem um teólogo, nem um poeta. Tem até um momento em que ele vai dizer, se vocês acharem essa palavra incômoda ou muito romântica, substituam pelo desejo de conviver com o outro, por ele ser um outro diante de mim, sem nenhuma utilidade nessa convivência. Eu posso ler, inclusive, eu aqui vou pegar a passagem dele, do meu próprio livro, que fica mais fácil. A emoção fundamental que torna possível a história da humanização é o amor. Isto pode parecer chocante, mas insisto, é o amor. Não estou falando a partir do cristianismo. O amor é constitutivo da vida humana, mas não é nada especial. O amor é o fundamento do social, mas nem toda convivência social. O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas e que se dá a operacionalidade da aceitação do outro como o legítimo outro na convivência. E é este modo de convivência que conotamos quando falamos do social. Por isso digo que o amor é a emoção que funda o social, sem a aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social. E ele vai continuar, inclusive, eu transcrevi aqui várias passagens. É interessante que há um momento em que o Morris, pelo caminho zoológico e naturalizante do humano, e depois o Maturana, por um caminho também naturalizante, mas que passa por um outro fio de interpretação, vão chegar a um ponto que, às vezes, é descuidado, inclusive, por cientistas sociais, muito menos por psicólogos. E que, em grande medida, explica o porquê da permanência do amor em nós. E a palavra técnica que os dois vão usar é neotenia. Nós somos bichos neotécnicos, e por isso somos seres humanos. Vou tentar interpretar sem precisar ler. A neotenia significa a perdurância, a permanência de afetos e características humanas infantis ao longo de toda a vida. Não é exatamente o que Freud diz quando ele diz que o homem adulto carrega a criança que foi pela vida inteira, seus traumas, suas experiências. É o fato de que determinados modos de ser e de sentir, que são característicos de momentos iniciais da vida, e que, por exemplo, nos macacos, nos cachorros, nos gatos, são depois esquecidos, eles são plenamente adultos, no ser humano, perduram, continuam e acompanham a mulher e o homem ao longo de toda a vida. Só que há uma característica, e aqui é o Maturana e não o Morris, que é muito interessante, que inclusive ela foi muito bem colocada nesse pequenino livro chamado Formação Humana e Capacitação, que é um livro que ele escreve juntamente com uma educadora chilena Sima Nises de Rezepka, para professores, para educadores. Gente, eu estou me incomodando, porque eu estou de banda aqui para toda uma gente. Como é que eu posso fazer? Posso virar para lá também? Assim? Só cuidado com a cada hora. Só não posso cair. Tudo bem aí, gente? Vocês desculpem. Vocês desculpem. Bom, agora melhorou um pouquinho. E o Maturana vai lembrar o seguinte, nós somos neotécnicos, nós perduramos a infância ao longo de toda a vida, não apenas naquilo que, por exemplo, nos leva a brincar, por exemplo, a querer jogar, inclusive a investir em momentos de deleite ao longo de toda a nossa experiência de vida. Não é nisso aí. É no fato de que nós somos a única espécie que perdura a experiência do amor. Ou seja, nós não só somos seres do amor, mas somos seres que convivemos inevitavelmente com a experiência do amor ao longo de toda a vida. A demonstração que ele faz é muito simples e muito compreensível. Ele diz o seguinte, por exemplo, mesmo nesses macacos, nesses símios mais próximos a nós, a relação da mãe com o filhote é muito amorosa. Inclusive, vocês talvez já tenham visto documentários em que, por exemplo, uma mãe macaca que enfrenta um leopardo e às vezes se oferece para salvar uma cria. Inclusive, outros adultos do bando até têm uma atitude protetora com relação às fêmeas e às crias. mas é uma relação intensa e profunda que às vezes em certas espécies atravessa mais de um ano, o que é muito para um animal. Vai a dois, às vezes até a três anos. Mas, de repente, ela se quebra, ela se perde. Em grande medida, a mãe tem aquela relação de proximidade e afeto. Em geral, elas parem, como nós, um filho de cada vez, às vezes, gêmeos. Enquanto eles se estão mamando e têm aquele cheiro único da própria mãe através do leite. À medida em que eles vão desmamando, mas continuam ainda comendo comidas, já ervas, folhas e frutos e, ao mesmo tempo, o leite materno, aquela relação vai se desestreitando até chegar o momento em que o que foi um filho passa a ser um macaco do bando como o outro qualquer. Inclusive, em algumas espécies, uma mãe pode se acasalar e procriar com o próprio filho. Raro, mas acontece. Em outros mamíferos, isso é bastante comum. Essa relação, ela se acaba. Claro, uma macaca não pode se dar ao luxo, ela que, em geral, pare um filho por ano, de manter uma relação profundamente afetiva com todos eles. Ela tem aquela relação enquanto o filho precisa e depende dela. Depois há um corte, uma ruptura absoluta. E nós não. E nós não. Essa relação perdura. Maturano vai dizer até que é uma espécie de desvio humano. Uma mãe tem uma ligação profundamente afetiva com uma filha de três meses, de três anos, de trinta, de sessenta. Essa relação, ela se mantém. Às vezes, até, ela se qualifica e mais aumenta do que diminui. Eu costumo dizer que uma das cenas mais humanas que eu conheço é uma das cenas aparentemente mais desumanas. É quando tem rebelião em presídio e as mães dos presos vão brigar com os policiais na porta da cadeia. Meu filho está preso, é um traficante, é um assassino, mas é meu filho. E se ele está correndo um perigo, eu vou ali. Eu sou capaz de agredir os policiais em nome dessa figura que eu talvez devesse desdenhar ou mesmo odiar porque desonrou o nome da família assim por diante. É o meu filho e essa relação não conhece limites. Tanto que, quando uma mãe não mantém essa relação, a gente vai dizer que é uma mãe desumana, vai usar esses qualificadores. E tem uma outra característica, e aí nós também, pais, nos salvamos um pouquinho. É que essa relação fundadora, mãe-filho, procriadora, prole, ela, entre nós humanos, ela se lateraliza. Ela se lateraliza, ou seja, ela tende a se estender, por exemplo, ao círculo dos irmãos, dos primos. Tudo bem, brigam, tem conflitos e tal, mas a relação essencial é uma relação de afeto, é uma relação de amor. E na nossa sociedade, inclusive, é muito comum que isso ultrapasse a fronteira da família e da parentela e se estenda, por exemplo, ao círculo dos amigos. Dois anos atrás, em 2003, viajando para Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, eu sofri um acidente muito grave, meu ônibus bateu no caminhão, metade das pessoas morreram, eu quase fui também. E depois passei um tempo longo de convalescência, inclusive no hospital, UTI e tudo isso. Mais tarde, eu dizia para os médicos, vocês me salvaram, mas quem me curou foi o círculo dos amigos. Eu tenho até hoje uma caixa de cartas, de bilhetes, de telefonemas e presenças, com esse gesto generoso, amigos de vários cantos do Brasil, gente que eu não via há anos e que de repente soube, não é? E eu também, pouco depois, quando uma amiga, não é? Ela se acidentou, talvez até por uma espécie de cumplicidade no sofrimento, eu senti absolutamente tocado, não é? Essa relação, alguém poderia dizer, não, mas sempre tem uma lei de Gerson, sempre tem um jogo de vantagens. Não tem, são pessoas que de repente se reaproximaram e sumiram de novo, não tem nada a ganhar com esse gesto. Ele passa por uma esfera de gratuidade que é, em grande medida, o que nos torna humanos. Inclusive, o Maturana, nesse ponto, vai ser muito radical e vai dizer, o amor é tão impositivo na experiência humana que fora dele nós adoecemos. Tudo que não é amor em nós é a nossa doença e nós temos, inclusive, que fazer algumas coisas, procurar um psicoanalista, trabalhar de outra maneira para recuperar não o equilíbrio psicológico, mas essa experiência fundamental que é me sentir capaz de amar e de ser amado com todas as minhas angústias e ansiedades, porque afinal, graças a Deus, nós não somos nem macacos, mas também nem anjos, né? Cuja vida deve ser bastante aborrecida. Até porque não casam, não é? E outras coisas. não sei se essas ideias fazem sentido, mas eu estava querendo trazer, inclusive, nesse jogo de dois autores mais ou menos polares, não é? Para a gente começar a situar, de repente, essa pergunta que volta. Por quê? Porque com as infinitas variedades do passado e do presente, inclusive, com essa gama tão possível de experiências da vida que, de repente, hoje em dia, nos liberta, nos faz passar cada vez mais do reino da necessidade para o reino da liberdade, o primado da liberdade, por que que nós continuamos criando com o nome de casamento ou que outro nome tenha, não é? Relações que nós sonhamos serem perduráveis, não é? Pelo menos por um ano, não é? Às vezes por 40. Como é que eu estou de tempo, Ivan? Porque até aqui foi a introdução. Beleza, tá bom, tá bom. Tem 20 minutos. Que coisa boa. Bom, a Mary Douglas, que é uma antropóloga muito conhecida e muito criativa, ela tem um livro chamado O Casamento. Inclusive, existe em português, e logo o primeiro capítulo se chama Para que serve o marido? Já o Sérgio Moscovici, nesse livro aqui que eu estou trabalhando com os meus alunos, também na parte que nós vamos começar a ler amanhã, nós vamos ter aula sábado, amanhã não, de campos, ele começa o capítulo 8, por que as mulheres? Por que as mulheres? E é um pouquinho disso que eu gostaria de trabalhar com vocês. A comadre Zefa, que foi a parteira que ajudou minha mulher a nascer, aliás, ela e os seus três irmãos lá de Moçâmides, no interior de Goiás, uma vez ela confidenciou para Maria Alice quando era minha noiva, posso dar até o ano, 1965, e que não sei se fosse aconselhar com a parteira ou simplesmente comunicar que ia casar, e ela respondeu com essa frase de uma profunda sabedoria que Maria Alice volta e meia me recorda, principalmente em momentos de pequeno conflito. ela disse a Maria Alice, Lilice, o homem é uma peça muito incômoda, mas a gente deve fazer por preservar. Sabedoria camponesa pura, pura e sem subterfúgio, uma peça muito incômoda. De outro lado, eu ouvia há pouco, há dias, uma moda de viola, eu gosto muito de música sertaneja, aliás, não é uma moda de viola, não, é uma música mais alegre e muito brincalhona, em que eles estão cantando o seguinte, não se case em janeiro, janeiro é um mês muito quente, não se case em fevereiro, em fevereiro tem o carnaval, então eles vão desfiando o ano inteiro e recomendando ao homem não casar, não se case no mês de julho, filho de quem casa em julho, nasce sempre fogueteiro e por aí vai, e quando chega em dezembro, diz, bom, não se case em dezembro, para que você vai estragar o ano, que veio tão bem até aqui, por aí, a música vai. eu estava querendo jogar com esse, com a comadre Zefa e a moda de viola, música sertaneja, para mostrar como é que na nossa própria experiência social, não é, nós lidamos com isso que nos é tão sério e às vezes, não é, tão complexo, tão complicado, às vezes, tão sofrido na vida, não é, precisando misturar a sabedoria, não é, das mulheres, da comadre Zefa, com essa, essa brincadeira permanente, ainda hoje à tarde, eu comentava com os meus alunos, não é, um professor antigo da Unicamp, dizendo, casamento em velório, eu não quero ir nem no meu. Bom, e por que isso, não é, por que isso? Ainda há pouquinho, eu lia também, naquela revista, não é, Almanac Brasil, né, dos aviões da TAM, não é, uma pequena historinha, que não é engraçada, não é tão engraçada, mas é sugestiva, de um homem que dizia, nossa, eu, ano que vem, faço bondas de ouro, não é, de um casamento, enormemente feliz, você imagine, que quando nós casamos, eu levei minha mulher, para passar, a lua de mel, em Tóquio, aí, eu me pergunto, nossa, mas que beleza, e agora, como é que vocês vão festejar? Aí o cara diz, bom, agora eu vou buscar ela de volta. Existe uma relação, extremamente interessante, não é, a respeito da união, não é, de homens e mulheres, na sociedade humana, e aqui eu vou trabalhar, não é, com palavras, que talvez, em algum sentido, quem sabe, com uma cobra que morde o rabo, não é, tem a ver com o que o Ivan terá colocado para vocês, eu queria até começar, com uma citação indireta do Freud, não é, raríssimas oportunidades que eu tenho, de ler alguma coisa do Freud, não é, mas num livro de antropologia, aqui do Sérgio Moscovitch, não é, ele diz o seguinte, certamente, certamente, não esperaríamos que a vida sexual desses pobres canibais, fosse normal, no sentido que damos ao termo, ou que seus instintos sexuais estivessem submetidos, a um alto grau de restrição, vemos, no entanto, que se propõe com o mais escrupuloso cuidado, e com a maior civilidade, evitar as relações incestuosas, até aí Freud. Quando nós perguntamos, é um cientista social, um antropólogo, por que casamos, ou por que o casamento, a resposta vem do ponto de vista da sociedade, para que justamente, como a gente diz em Goiás, com uma tampa e a panela, Ivan e Carlos Brandão, de repente, elas possam produzir uma comida palatável, por que? Não porque nós casamos, mas porque as sociedades, criam, a obrigação de nós casarmos, nós vivemos agora em sociedades, em que isso não é impositivo, mas quem tenha visto aquele belo filme, sobre a vida de Gandhi, a deslembrar como é que é os 16 anos, não é que ele casou com a Casturba, ele foi dado em casamento, a uma mulher que já estava designada para ele, muito antes dela própria nascer, e ela casou, inclusive, com 13 anos, com o Gandhi. Entre os símios, os macacos, os antropomófos, assim como entre todos os animais, a regulação do desejo, do acasalamento, da procriação e do cuidado da prole, é determinado pelo que nós poderíamos chamar de leis biológicas, são princípios biológicos, tanto assim, que como eu dizia, entre gorilas e chimpanzés, esses padrões que vão, desde o ato sexual, até o cuidado que a mãe tem para com um filhote, não mudaram significativamente ao longo de milhões de anos. E nós não só criamos, como eu disse a vocês, formas muito diferenciadas, como nós estamos continuamente, criando, recriando, transgredindo, punindo, recorrigindo, recriando, inovando, e inventando novas formas. Isso porque, o que que acontece? Tal como acontece em outras áreas também, da experiência, da relação com a vida, com a natureza e com nós próprios, nós temos em nós muito pouco de pré-determinado pela própria natureza, ou seja, a nossa sabedoria biológica é muito limitada, muito limitada, muito pequena. Não só como indivíduos, como também como grupos sociais. Então o que que aconteceu? Nós precisamos, os nossos ancestrais precisaram, no momento em que começaram a trajetória da hominização, como dizem aqui os nossos autores, sobrepor, as leis biológicas, que por exemplo, geram o macho e a fêmea, e os princípios naturais do acasalamento, da procriação, regras sociais, regras sociais. Nós somos seres simbólicos, nós somos seres onde a consciência deixa de ser reflexa, como num cachorro que sabe, e passa a ser reflexiva. Eu sei e me sei sabendo. Eu sinto e sei e me sinto e me sinto e me sei sentindo. E isso inclusive multiplica-se a tal maneira que de repente nós criamos antropólogos, professores, mães, analistas e assim por diante. Exatamente por causa dessa capacidade de lidar reflexivamente, me colocando dentro dos meus próprios sentimentos e da minha reflexão, do meu próprio pensamento. Nós precisamos gerar princípios que de repente regulassem aquilo que é absolutamente natural nos nossos primos gorilas, por exemplo. Senão nos destruiríamos, nos mataríamos. Eles têm prescrições e proscrições tão organicamente bem estruturadas, que em meio a conflitos que podem ser gerados, eles se arrumam, se arranjam e se perpetuam. Nós provavelmente teríamos nos destruído, como pequenos bandos humanos na aurora da humanidade. Então o que nós fizemos? Em primeiro lugar, nós criamos como o arbítrio da cultura, arbítrio nesse sentido, não precisava biologicamente ser assim, mas acabou sendo como um contrato entre seres humanos. nós começamos a criar primeiro sistemas de identificação de pessoas, quem é quem na sociedade em função de quem pode viver e fazer o que com quem. Que de repente, sobre isso, que entre os macacos é macho, fêmea, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso em nós, passa a ser homem, mulher, traz o sexo para o domínio do gênero, passa a ser esposa, marido, filho, filha, primo paralelo, primo cruzado, que na nossa sociedade não é importante, mas nas sociedades tribais é fundamental, padrinho, afilhado, namorado, pessoa que ficou comigo, companheiro, amante e assim por diante. Ou seja, polissimizamos essa possibilidade de identificação de homens e mulheres e entre homens e mulheres, essa polissemia de quem é quem no mundo social. E aí criamos o que alguns antropólogos, inclusive Claude Lévi-Strauss, que começou a sua vida de pesquisador aqui no Brasil, vai chamar de tabu do incesto. Ou seja, se existe um universal da cultura, é o fato de que todas as culturas, e acredita-se que isso talvez tenha sido o momento zero da própria cultura, a teoria dele, por exemplo, todas as culturas criam interdições de relações de acasalamento e procriação entre machos e fêmeas, transformados em homens e mulheres, pertencentes a tal círculo de família, a tal grupo de parentesco, a tal clã e assim por diante. O único, talvez, universal seja o tabu do incesto da relação mãe-filho. Há outros, por exemplo, entre irmãos, mas não são tão universais. Os incas, por exemplo, irmãos e irmãs se casavam, inclusive, para preservar uma hierarquia sacerdotal divina. Mas são também casos excepcionais e apenas na aristocracia. Criamos interdições. Você não pode acasalar com a sua mãe. Se fosse só isso, tudo bem, complexo de édipo. Se fosse até o plano dos irmãos, tudo bem, complexo estendido lateralmente. Mas acontece que nas sociedades mais primitivas, esse princípio de interdição envolve círculos de parentes muito mais amplos. Por exemplo, em algumas sociedades, você pode casar com os primos cruzados, com as primas cruzadas, mas não com os paralelos, e outras ao contrário. E mais, na maioria das sociedades segmentares, como nós chamamos, sociedades que se dividem em clãs, ou as nossas tribos indígenas, ou, por exemplo, os escoceses, que se orgulham até hoje dos seus clãs, as pessoas não podem casar dentro do próprio clã, a não ser em casos muito excepcionais, que nós chamamos de endogamia, ou seja, casamento não na família, mas no clã. Na maioria das sociedades, as pessoas só podem casar fora do seu clã. Vou desenhar de novo, agora passando de macaco para humano. Estou dando trabalho para vocês aqui. O povo daqui, está aqui, vamos botar aqui, vamos socializar, depois eu venho. Emília, se eu estiver errando, você me corrige, hein? Cadê Emília? Aí, aí, beleza. Uma grande parte das nossas sociedades tribais, os nossos índios, e de grupos tribais, grupos arcaicos no mundo inteiro, eles se dividem, assim, em duas metades clânicas, por exemplo, metade A e B. Eles são mais poéticos, em geral, dão nomes de animais, por exemplo, metade arara e metade anta. E realizam aquilo que a gente chama de antropologia a troca simples. As moças de B casam com A e as de A casam em B. Há um conjunto de outras sociedades, inclusive aqui mesmo no Brasil, como, por exemplo, os Bororo, que realizam o que a gente chama de troca generalizada. Eles se dividem em quatro clãs. Às vezes, até a própria aldeia toma essa configuração na disposição das casas, naquele ciclo. E a circulação se dá nessa direção. De A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Ou seja, as moças, eu vou usar aqui uma palavra feia, mas técnica, o plantel de fêmeas de A só pode casar em B, de B em C, de C em D e de D em A. Isso é o que se chama, também, tecnicamente, a circulação das mulheres. mesmo na nossa sociedade, pelo menos até há algum tempo atrás, que aparentemente parece tão mais livre com relação a isso, sempre houve princípios de proibições. Até pouco tempo atrás, por exemplo, na Igreja Católica, o casamento de primos e irmãos tinha que ser concedido pelo Papa, pelo Vaticano. Não sei se isso ainda se mantém, mas ele é não recomendado. Engraçado que a própria Igreja recomenda casamentos fora da família e também apadrinhamentos, que o padrinho seja alguém de fora, justamente para estender esses laços de reciprocidade. E aí vem a palavra-chave, talvez, em tudo isso. Vejam bem, essa minha análise está bem técnica, bem antropológica, para a gente compreender as raízes mais natural e socioculturalmente humanas do que nos move ao casamento. A pergunta crucial que a gente poderia fazer, pensando nos seres humanos, se humanizando, é o seguinte, por que isso? Bom, tudo bem, tabu de incesto, Freud, com relação a relação com a mãe, ou então pai, com a filha, mas por que entre irmãos? Por que fora do círculo familiar? Pensem bem, por exemplo, minha filha querida, Luciana, eu criei minha filha, nascida em Goiânia, nossa, que amor eu tenho por ela, de repente ela casou com um espanhol, mora em Madrid, tudo bem, tudo bem, Luciana é totalmente livre, fez isso porque quis, nos comunicou, quando ia casar, mas mesmo em tempos antigos, esses que aparecem nas novelas do século XIX, os homens criavam filhas para dá-las a um alguém de fora, podia ser um vizinho, mas a um alguém de fora do círculo familiar, irmãos não se casam, primos devem evitar casamentos, normalmente a gente casa com outros, parentes distantes, vizinhos, pessoas às vezes de um mesmo clã amplo, essas imensas famílias que voltam e meia se reúnem, está muito em moda agora, para se celebrarem, mas a regra é exatamente essa, nós criamos as pessoas que amamos para que, num determinado momento, destinemos essas pessoas a um alguém, e já os primitivos, os primeiros homens e os índios até hoje nos ensinam essa lição de sabedoria, que é de fora do meu círculo, o ser mais precioso para mim, vai ser dado depois a um estranho, ou pelo menos um alguém de fora da minha família, isso não parece uma coisa natural, a nossa tendência seria reter para nós justamente, os seres que mais nós amamos, tanto assim, que quando uma mãe é muito possessiva, Volta e Meia aparece em novelas, mais do que na vida real, ela parece um ser absurdo, uma mãe que não quer que uma filha, um filho case, que quer reter para si, às vezes, nem bons psicanalistas resolvem esse horror. Por que isso? Porque o reverso do tabu de incesto, do ponto de vista sociocultural, é a reciprocidade, é a reciprocidade, ou seja, na medida em que os grupos humanos proíbem determinadas relações, inclusive às vezes com sanções, muito pesadas, não é? E isso seria, digamos, o sinal negativo, como o Dino Levis trouxe, não é? Eles o fazem, não é? Em nome de uma vocação de reciprocidade. Eu destino a filha amada a outros de fora do meu clã e da minha aldeia, na esperança de que esses outros destinem, não é? As suas filhas amadas, ou seja, os homens resolvem dessa maneira, não é? O grande dilema que, inclusive, nesse livro aqui vai ser retraduzido com uma fórmula muito intrigante, muito bonita, que é casar fora ou morrer fora. Ou seja, ou nós criamos seres humanos como um ato cultural, como um contrato entre nós que vai tomar várias formas, não é? modelos de circulação de bens, não é? De pessoas e de mensagens e com isso constituímos uma sociedade possível, não é? Irrelativamente harmônica, ou nós nos destruímos, nós nos matamos, porque nós não temos como os animais têm impulsos de preservação da própria espécie, não é? Casar fora ou morrer fora. Uma outra fórmula façamos a paz, casemos nossas filhas. É interessante observar, eu recomendo às vezes às minhas alunas, leiam a Bíblia com olhos de antropólogo e vejam como entre Antigo e Novo Testamento, grande parte do que se passa entre amores, alianças, conflitos, não é? Se passa em redor de quem casa com quem para estabelecer que tipo, não é? de aliança, não é? Em que padrão clânico de aldeia, de comunidade às vezes de toda uma nação, no caso de um casamento entre nobres e assim por diante. O Lévi-Strauss inclusive vai dizer que justamente o homem resolve o dilema da sua incapacidade natural para a vida, não é? de viver em sociedade sem cuja vida ele desapareceria, não é? É, criando sistemas através dos quais, não é? os bens que são produzidos, não é? As pessoas que são geradas e as mensagens através da palavra que é aquilo a que a gente acende através da cultura estão permanentemente circulando entre pessoas através de princípios regidos pela reciprocidade, pela troca, não é? E pela criação de sistemas e formas de aliança. E o tempo está acabando eu queria agora voltar alguns passos atrás para tentar relativizar um pouquinho esse olhar tão antropológico. Eu acho que se me perguntarem quem tem razão, não é? Desmond Morris ou Maturana? Eu diria nenhum dos dois e os dois, não é? Na verdade, a pergunta que nós poderíamos fazer agora, não é? Agora, agora, por exemplo, olhando as nossas vidas, não é? Seria o seguinte, se isso é tão verdadeiro e impositivo e talvez tenha sido na aurora da humanidade durante longos tempos da sua trajetória, por que que nós perduramos como sociedade, não é? No momento em que da minha filha vocês todos e todas, não é? Essas prescrições e proscrições vão sendo rompidas. Claro, algumas continuam universais, não é? Não acasalar com a mãe, com os irmãos, até mesmo com parentes próximos. Mas, por outro lado, guardadas essas restrições, nós podemos viver, como eu dizia lá no começo, uma enorme liberdade de possibilidades. Casar, não casar, transar, não transar, ter ou não ter filhos, ou seja, tudo aquilo que parecia uma imposição social, de repente, sai do princípio da imposição, entra no primado da liberdade, da possibilidade de escolha e entre conflitos e paz e harmonia e desarmonia, não é? Nós continuamos vivendo, até mesmo, talvez, não é? Em sociedades que, mesmo com todos os seus problemas, são mais livres, não é? São mais democráticas, são mais abertas, inclusive, aos direitos essenciais de mulheres e homens e assim por diante. talvez porque esse princípio fundador que eu quis comentar com vocês do ponto de vista, digamos, mais secamente antropológico, não é? A criação de regras e princípios fundados no tabu de incesto para sobrepor a essas proibições as permissões que geram justamente aliança à troca e à reciclocidade, mas ancorando isso, aí sim, em Maturana. Ou seja, se também tudo isso fosse e continuasse sendo realizado apenas como princípios impositivos da sociedade sobre as pessoas, não é? Nós também não teríamos sobrevivido, teríamos nos neurotizado, teríamos nos infernizado. É porque talvez essas ordenações recaiam sobre algo que vai, além do desejo, não é? Além da posse, da troca, além do contrato social e que tem a ver com Maturana com amor, não é? Não apenas com a realização do meu desejo junto a uma outra pessoa, mas a minha vontade de me sentir feliz por estar com alguém, por estar convivendo com ele. Tanto assim que a gente poderia recuperar agora, não só com Maturana, mas com alguns exemplos que eu dei, não é? um outro autor francês chamado Mafézoli, que também tem vários livros em português e que tem trabalhado, ao contrário dos que eu trouxe aqui, não a pré-história, os começos, ou então o lado mais natural da experiência humana, mas a absoluta pós-modernidade, não é? Os dilemas que nós estamos vivendo agora, não é? Em outubro de 2005. Por exemplo, ele tem um livro chamado Nomadismo, muito interessante, Vagabundagens Pós-Modernas e tem outro chamado As Novas Tribos. E justamente ele mostra como é que, ao contrário do que apontam alguns psicólogos e alguns cientistas sociais, não é? Ao contrário de uma tendência ao individualismo egoísta que tranca cada pessoa, não é? Na sua casela, no seu mundo, não é? Cuidando de sua própria vida, nós estaríamos vivendo a aurora de um tempo que ele vai denominar de novas tribos, ou seja, em que livres de imposições sociais, não é? Não só do ponto de vista da minha sexualidade, da minha escolha de felicidade ou de destino, mas do ponto de vista, por exemplo, das minhas convivências, dos meus engajamentos, dos meus compromissos, não é? Com essa ou aquela opção religiosa, não é? Ao me abrir para esse leque de liberdade, eu não me individualizo, ao contrário, não é? Nós estamos vivendo uma experiência de profundas reassociações, nós estamos permanentemente testando e criando nas nossas ONGs, nas novas religiões que surgem, ou então, nos grupos renovadores que surgem dentro de uma religião, como as comunidades eclesiais de base, no catolicismo e assim por diante, como os movimentos ambientalistas e tudo isso, não é? Outras alternativas, outras experiências de vida, não é? Nós somos capazes permanentemente, não é? De mantendo determinados princípios e padrões e até eles sendo revisitados e recriados, nós somos capazes de reinventar, a partir de uma liberdade crescente, embora às vezes não pareça, não é? Outras e as mesmas formas de experimentar o nosso afeto, experimentar o nosso amor, experimentar, o nosso desejo de transformar isso em toda essa, como eu dizia a vocês, polissemia, não é? De possibilidade de realização da minha vida na presença, na convivência, às vezes até na complacência de um outro. Eu me lembrei agora, não sei porquê, para encerrar, de um delicioso conto do João Guimarães Rosa, não é? Eu sou um leitor de rosa contínua, acabei de dar um curso em Uberlândia, na geografia, sobre ele, não é? Em que ele, de uma maneira muito feliz e rosiana, não é? Um longo conto em que ele vai contando as difíceis peripécias de um par de jovens para se unirem e se casarem, não é? Termina o conto dizendo, casaram-se e viveram alternativamente felizes e infelizes pelo resto da vida. Obrigado, eu acho que eu passei da hora, mas também, eu vim de um milhão de anos atrás. a gente abre agora o encontro para as questões, quem desejar falar deve ter o microfone rodando aí e eu queria ter o prazer de fazer a primeira pergunta. O que as ciências humanas, Carlos, nos trazem sobre a questão da perpetuação do casamento, não agora do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista do casal, da família. Existem regras ou siglas ou símbolos que ainda perduram hoje na sociedade contemporânea para fazer com que o casamento tenha que perdurar ou a gente cai exatamente naquela coisa da escolha, do amor. Não sei se eu me fiz. Fez, só que é difícil. Foi pelo que me fizeram a semana passada. Pois é, em primeiro lugar, em primeiro lugar, então tá bom, vamos dividir o difícil aqui. Mais uma vez, não há regras definitivas nem definidas, não é? Se nós tomarmos apenas sociedades muito modernas, não é? Nós vamos ver que esses dilemas que eu vinha traçando aqui nos acompanham, não é? Por exemplo, uma Inglaterra onde 40% das pessoas já vivem sozinhas, mas onde num outro compasso, não é? Um talvez 40% viva em casais não só permanentes, mas muito tradicionais, não é? Como fica bem na Inglaterra. ou seja, não existe uma tendência que de repente diga assim, toda a sociedade que se supermoderniza tenderá a esse padrão, inclusive porque graças a Deus, ou graças a nós, nós humanos somos eternamente imprevisíveis, ou seja, sabemos que de repente uma tendência, por exemplo, a extinguir o casamento poderá daqui a 50 anos reverter numa tendência de uma reconstrução de casamentos perenos, não há nenhuma tendência universal e definitiva. Eu diria o seguinte, a pressão das sociedades mesmo as mais modernas não é? Em direção à estabilidade, não é? Toda a sociedade, mesmo aquela que se apresenta como muito renovadora, ela é profundamente conservadora, aliás, é interessante, o Maturana, que é um biólogo, toca muito nessa tecla, não é? Toda a cultura é conservadora, toda a cultura aspira preservar seus valores, principalmente aquela que acha que é muito renovadora ou muito inovadora, uma ideia talvez discutível, mas interessante. Mas, a verdade é que nós vemos que de sociedades norte-americanas ou europeias até sociedades fundamentalistas, por exemplo, do Irã, ou do Afeganistão, existe, por uma razão ou por outra, uma certa pressão, não apenas a permanência de casais e preservação do casamento, mas de um cuidado prolongado da prole, porque às vezes é o que está mais em questão. Eu vou dar um exemplo muito interessante, ainda hoje eu falei para o telefone com uma amiga muito querida lá da Exalc de Piracicaba e ela há pouco tempo atrás me contava que ela tem duas amigas brasileiras que são mães profissionais na Alemanha. É uma profissão, ou seja, a partir do terceiro filho ou do segundo, eu não sei, o Estado alemão te dá um salário para ter um filho, não é? porque a taxa de natalidade está muito baixa, não é? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa dizendo que o alemão, o alemão não, o italiano, deve desaparecer em 2076, não é? Se essa taxa continuar tão baixa como está, ou seja, não há mais a família de reposição, morrem dois, ficam dois, igual que na minha, e na sua também, não é? São taxas de 1,3, 1,2. Então, por exemplo, ela tem duas amigas, uma que tem cinco filhos, uma que tem seis filhos e vivem disso, ou seja, o que o Estado paga para que elas cuidem de um excedente de filhos, dá para viver com um padrão semelhante a uma professora. Então, vejam vocês, uma ação, de repente, política, econômica, não é? Convidando mulheres, não é? A que tenham mais filhos, não é? Enquanto na China, por exemplo, é um problema seríssimo você ter mais de um filho, inclusive você, ao contrário, pode ser punido ou ter que pagar de alguma maneira por isso. Deixa eu virar um pouquinho, peraí, vai lá. Cuidado, será que está bom? Ih! Espero manter o microfone. Boa noite, meu nome é João, eu sou aluno do Sr. Brandão também, achei ótima a palestra dele, como as aulas são muito boas. e eu achei curioso a questão do casamento, agora tem foco o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu fiquei matutando comigo, será que entre os símios há esse homossexualismo, relações homossexuais, e o que a antropologia, como a antropologia enxerga esse fenômeno atual? Queria uma palavra para o professor sobre isso. Pois é, a pergunta é interessante, porque ela também remete, inclusive nessa luta, não é, de homossexuais, de lésbicas, pelo direito ao reconhecimento público de pares, como pares casados, inclusive com direito de herança, não é, de criação de filhos, ela remete a essa outra pergunta que é, o que é o casamento? Nós temos uma visão ocidental, cristã, monogâmica, bilateral, somos parentes pelos dois lados, outros povos têm outras visões, de fato, entre alguns animais superiores, existem práticas homossexuais, inclusive vários macacos, claro, eles não têm acesso às fêmeas, então eles se viram entre eles, são práticas esporádicas, inclusive isso poderia ser um identificador de que o homossexualismo seria do ponto de vista de uma complexidade, de uma evolução entre os animais, um sinal de ganho, precisa ser um animal muito mais complexo do que a tartaruga ou do que o boi para incorporar a prática homossexual numa sociedade que é extremamente complexa. Do mesmo modo, vocês sabem que, enquanto, por exemplo, algumas sociedades punem com a morte homossexuais ou consideram um gravíssimo pecado, outras sociedades, inclusive, extremamente evoluídas e até criadoras do que há de mais profundo e livre na experiência humana, como os gregos, não em todas as situações, mas em várias, não só permitiam, mas até mesmo incentivavam práticas homossexuais. Em algumas tribos indígenas, existem situações muito interessantes. Nesse livro aqui, o autor fala, por exemplo, de um grupo tribal da Austrália em que um tio mais velho circuncisa um sobrinho. depois ele se torna o tutor desse sobrinho e nessa tutoria está incorporada a prática homossexual. Ele inicia sexualmente o seu protegido através do homossexualismo. Depois, uma filha dele casa com esse sobrinho que foi parceiro homossexual. Vejam vocês que complexidade interessante e ilustrativa. Então, mais uma vez, como eu sempre estou tentando colocar aqui, do ponto de vista sociocultural, existem certos universais humanos, como, por exemplo, o tabu do incesto na relação filho-mãe. Mas, dentro disso, existe uma possibilidade, uma variança tão grande que dizer isso é certo, isso é errado, ou então isso é mais evoluído, isso mais atrasado, deixa muito no meio do caminho. Mesmo do ponto de vista religioso, enquanto algumas religiões consideram o homossexualismo uma aberração e um pecado, outras religiões não só consideram alguma coisa normal, inclusive tem deidades homossexuais, como tem vários homossexuais no seu corpo sacerdotal. O caso, por exemplo, do candomblé, muito visível. Onde está o certo, onde está o errado? Talvez a pergunta seja onde está aquilo que torna o humano mais humano, que nos realiza mais, como seres que vivem uma vocação em nome do amor, da felicidade? A pergunta, tanto quanto antropológica mesmo, as espécies foram evoluindo e os seus genitais foram sendo preparados para a reprodução, uma como receptáculo, a outra como introdutora, de uma forma que a espécie pudesse se manter. é possível se chamar de acasalamento, apenas não inventizarmos o termo casamento, porque o casamento é conceitual, cultural, de acordo com cada cultura de cada povo. Mas o acasalamento é universal e é pela reprodução, perpetuação de espécies. o ser humano é gregário e foi lhe dado a inteligência, o pensar, de que forma ele quer se acasalar. E aí, as permissividades todas que você citou são culturais de cada povo e não estaria isso relacionado à sobrevivência da espécie de acordo com o que o meio ambiente lhe proporciona e o planeta agora está ficando pequeno, porque nós não temos tanto espaço. Os macacos e os símios brigavam por territórios alimentares. Hoje, a briga talvez seja pela água no futuro para que as espécies mantenham-se vivas. Os homens se acasalam até para as guerras. Você falou da Itália e lá está se perdendo a capacidade reprodutiva. Se estimula o acasalamento e a reprodução. Isto não estaria ligado à sobrevivência humana como o fundamento da questão e o que se chama de amor. Não é uma necessidade de sobreviver em paz com equilíbrio. o que é realmente essa definição amor? Eu escrevi todo um livro chamado Aprender o Amor e confesso que me sinto absolutamente liciante em pensar essa questão mais a fundo. O que eu gostaria de refletir com você é o seguinte. Primeiro, eu volto àquela tônica e eu insisto nela porque é muito uma espécie de carta de princípio do antropólogo que é imaginar que mesmo aquilo que nós tomamos como mais universal como mais generalizado como por exemplo o sentimento do amor ou o desejo sexual é alguma coisa que vive não só entre culturas mas dentro de uma cultura diferenças fantásticas e para não trabalhar por exemplo com culturas e trazer aqui exemplos de povos tribais eu me remeteria a experiência que nós vivemos porque eu acho que justamente nós somos hoje em dia o quadro mais visível nós pessoas reunidas aqui pessoas de sociedades complexas a gente não gosta de falar avançadas eu vou dar um exemplo muito concreto eu tenho entre pessoas amigas de um tempo mais passado e de um tempo mais presente eu tenho amigas mães de vários filhos casadas sem filhos não casadas com filhos não casadas sem filhos morando sozinha alternando companheiros freiras religiosas ou então pessoas que não são religiosas mas que por uma vocação por exemplo de um trabalho de teor político ou cultural optaram por uma vida sem filhos e sem um companheiro estável se de repente eu pudesse figurar essas pessoas a minha volta estou lembrando aqui de pessoas queridas que vem desde minha juventude no Rio de Janeiro meus tempos de ação católica meu tempo de casamento com Maria Alice e depois esse tempo da absoluta atualidade convivendo com alunos com companheiros de militância ambiental e assim por diante se eu quisesse por exemplo fechar os olhos e fazer uma hierarquia quem é mais feliz? existe por exemplo um padrão por exemplo as mulheres casadas com filho são mais felizes ou traduzem mais no que me dizem uma felicidade do que as mulheres sem filhos ou não casadas as que tiveram vários companheiros são mais felizes do que as freiras eu não consigo francamente não consigo tentando traduzir minha convivência com essas pessoas estou dando aqui o exemplo das mulheres poderia dizer a mesma coisa com relação aos homens meus amigos não há um padrão nem sequer de determinação cultural do que é ser feliz frente a uma opção desse tipo volta e meia nós lemos pesquisas por exemplo homens casados dos que mantêm uma regularidade sexual só com as suas esposas tem uma propensão a terem menos problemas não é de coração do que homens solteiros que oscilam entre várias parceiras volta e meia vocês devem ver essas pesquisas a for e a veja adoram mas eu acho que elas não são indicadoras de muita coisa não é me lembro uma vez uma aluna minha que tinha uma vida erótica aberta inclusive ela confessava muito eletrizante me disse nossa Brandão eu acho incrível essas mulheres que resolvem ser freiras que coisa louca que infelicidade mas você perguntou a elas talvez elas se sintam interiormente não é muito mais bem resolvidas e felizes do que você não é ou você acha que o teu padrão não é é um padrão universal de felicidade não é eu tenho uma amiga muito querida que depois de uma vida afetiva bem tensa ela nunca casou mas teve entre aluna e professora vários companheiros de repente converteu-se ao budismo me disse Brandão muitas das coisas que eram do meu cotidiano não são mais nem sequer um vinho eu ofereci para ela ela disse não mais e ela disse eu nunca me senti tão feliz tão plena e tão realizada então até nisso que de repente é o amor a felicidade a direção do desejo a sexualidade o prazer onde é que está a verdadeira felicidade na sublimação na erotização da vida num casamento único numa prole muito grande vários filhos eu diria estar na escolha possível de vida que cada uma e cada um de nós fazemos eu acho que o final do conto do Guimarães Rosa cabe muito bem para todas e todos nós quem quer que sejamos vivemos felizes e infelizes ao longo da vida inteira eu até me espanto quando hoje em dia eu encontro alguém que diz eu sou plenamente eternamente feliz algumas raras pessoas passam por isso pois uma outra coisa que eu queria ainda tomar como pretexto para uma reflexão que é o seguinte em tudo que eu estava colocando aqui que de repente é digamos a tampa frente a panela do que foi colocado pelo Ivan que é mais denso e talvez mais profundo tem a ver com outro dilema irresolvível entre nós antropólogos que a gente às vezes sintetiza nessa pergunta cultura ou razão prática ou seja nós somos quem somos fazemos o que fazemos vivemos como vivemos na nossa vida individual familiar nas nossas novas tribos do Mafézoli sempre regidos por princípios práticos mesmo quando inconfessados a nossa própria vida religiosa a nossa adesão a crença no Deus a nossa vontade de fazer um doutorado a nossa vocação de sermos pintores ou músicos a nossa homossexualidade ou seja lá o que for tudo isso corresponde de alguma maneira ao interesse pragmático no sentido profundo inclusive tudo bem de preservação da espécie como você mesmo colocou ou então de minha própria satisfação ou nós somos mais do que isso ou justamente nós somos humanos porque o que resolve a nossa vida prática individual coletiva até mesmo universal não nos resolve enquanto seres humanos enquanto seres humanos nós vivemos isso às vezes até na experiência prática da vida na experiência prática da vida por exemplo quando vamos escolher um parceiro pode ser como acontece na vida real e nas novelas que haja uma predominância do que eu chamo razão prática por exemplo eu sou branco ele também eu estou fazendo doutorado ele também eu sou pobre ele é rico quando me casar com ele meu padrão de vida vai melhorar eu adoro ir para a Europa com ele eu vou poder ir ou seja eu de repente mensuro as vantagens que eu vou ter para dizer sim eu quero casar com você uma pessoa que nos contasse isso uma mulher ou um homem nos desencantaria não é verdade? pode ser até que a gente diga não no teu caso você tem razão não você estava sobrando mesmo de repente apareceu esse cara que além de príncipe encantado é rico imagina fala quatro línguas e vai passar a lua de mel não sei se em Tóquio mas pelo menos na ilha de Báli mas nos desencanta e a própria pessoa no fundo deve dizer é eu vou melhorar de vida mas eu sei que não vou ser feliz porque aquela essência que não passa por aí que às vezes até em alguns casos bonitos que dão romances que dão contos que maranhas rosas às vezes até novelas ou vida real que é escolher entre o companheiro prático que vai me mudar de vida mas que eu não amo e aquele a quem eu amo e que está mais pobre do que eu que nem graduação tem essa escolha às vezes revela nessa experiência profundamente humana e eu diria inútil do ponto de vista utilitário esse lado de quem somos nós e a verdade que nós pendulamos porque quando a gente se apaixona por um alguém eu posso falar de cadeira que eu namorava uma carioca de Copacabana onde eu nasci rica uma pessoa adorável que eu admiro muito até hoje e acabei casando com uma goiana pobre e nós estamos fazendo 40 anos eu nunca mandei ela para Tóquio por quê em nome do que mas quando a gente se apaixona esses outros ingredientes entram também às vezes até quando isso é vivido nos casos limites por exemplo casamentos de negro com loura ou de negra com louro de branco com negro que são casamentos complicados mesmo numa sociedade que se diz pluriétnica como a brasileira ou então casamento em que há uma diferença de vivência cultural muito grande como eu conheço vários casos muitas vezes a gente se descobre se perguntando eu estou absolutamente apaixonada por ele mas será que vai dar certo? essas perguntas estão porque nós somos como eu dizia nem macacos nem anjos seres humanos de repente no envolvimento com o outro que seja por um fim de semana que seja por um ano inteiro como no pitigrilho que seja por uma vida inteira como no resto morais eu espero que em mim também a pergunta dupla dos dois lados da cultura sempre se faz qual é a qualidade do amor que eu tenho por ele e ele por mim e por outro lado com o que nós vamos entrar nessa relação que vai desde qual é o ideal de vida que eu tenho até como é que andam as nossas contas bancárias tudo isso de repente entra nessa alquimia eu veria com muito maus olhos com muita tristeza não por exemplo essa polissemia de encontros que eu acho que ao contrário numa grande maioria dos casos meus alunos minhas alunas rapazes e moças que estão se unindo se amando ficando se colorindo seja lá o que for estão fazendo isso às vezes em nome de enorme gratuidade eu nunca tive o desprazer de ver uma pessoa jovem próxima de mim dizendo não quero saber dele enquanto alguém de afeto não tem nada com ele mas eu quero o carro dele eu quero a casa dele eu quero o dinheiro que ele tem eu me espantaria e sentiria um enorme pesar antes pelo contrário eu acho que essas novas tribos que eu falava essas novas possibilidades de uniões de criação de vínculos por efêmeras que sejam estão revelando talvez justamente o lado da gratuidade nós estamos passando de uma reciprocidade impositiva que obrigava o Gandhi a casar com a Castumbay e depois ver se ia dar certo porque aquilo é uma regra matrimonial não só da Índia da sua religião mas no seu clã e foi uma ordem clânica que obrigou esse casamento para o reino da liberdade em que nós continuamos sendo recíproco nos trocando talvez com um grau muito maior até de gratuidade porque agora isso não é imposto mas é livre então de repente nós nos sentimos convivendo num mundo extremamente efêmero por exemplo na geração da minha mãe houve uma separação uma irmã dela entre enorme quantidade de primos e primas dos dois lados meu pai e minha mãe os paulistas e os gaúhos na minha geração mais da metade separou na geração das minhas sobrinhas eu conto nos dedos quem continua casado nem que seja a Márcia que está no terceiro tudo bem isso é uma tendência geracional significa uma perda uma perversão talvez de um ponto de vista mais estrutural mais conservador da sociedade sim talvez até venha obrigar o Brasil no futuro a fazer alguma coisa parecida com a Alemanha quem perdurar no casamento e tiver mais de três filhos vai ganhando um salário por filho é um horror mas enfim mas por outro lado se nós pensarmos não do ponto de vista é dessa liberdade responsável mas desse momento em que as pessoas em que vocês em grande maioria em grande parte estão tendo que buscar que encontrar novas formas de afetividade de relacionamento ou seja recriar o próprio casamento não é eu acho que quem está falando aqui não é não saiu do primeiro não é eu acho que isso não é é grande parte do desafio da experiência humana eu costumo dizer os políticos passam os sistemas partidários passam é é os presidencialismos e parlamentarismos isso é a esfera superficial da sociedade não é nós ficamos as pessoas de todos os dias as experiências de todos os dias o cotidiano humano a maneira como a gente tenta resolvê-lo nós vivemos talvez o lado profundo da vida social o Maturano inclusive nesse mesmo livrinho diz assim nós não somos animais políticos Aristóteles estava errado os animais é que são políticos eles é que vivem no reinado do poder quem pode mais ganha mais nós somos seres do afeto seres da emoção a política em nós é também um outro desvio não sei se ele é anarquista ou porque que ele diz isso mas em grande medida ele acredita nisso tomar mais ruim oi você acabou falando quase muito demais e respondeu quase todas as perguntas que o pessoal vai fazer mas de qualquer jeito a minha pergunta é a seguinte você como especialista em casamento 40 anos não é pouca coisa 39 39 o que que você considera um casamento saudável e até na semana passada teve uma discussão muito interessante o Ivan colocou uma questão em que as pessoas não deveriam se doar tanto e teve uma pessoa que falou justamente ao contrário estava até meio revoltado com o Ivan na primeira na primeira na primeira exatamente então a minha pergunta é o que que é um casamento saudável o que você considera um casamento saudável mesmo com as diferenças que você acabou de responder também que no final não tem um padrão mas o que seria uma linha saudável doação ou não das pessoas e eu também queria que você comentasse uma frase que é muito comum hoje em dia que diz o seguinte se casamento fosse bom não tinha contrato e nem testemunhas é verdade e eu que casei com o bispo não só na igreja lá na catedral de Goiânia mas com o bispo é é muito complexa essa sua pergunta eu vou me remeter aqui a uma lembrança do querido Rubem Alves o Rubem não uma vez mas duas ou três conversando inclusive com moças que anunciaram a ele que iam se casar ele lembrava uma frase do Nietzsche que eu não vou saber traduzir muito bem mas era mais ou menos assim olhe para a mulher que você ama agora e pense o seguinte daqui a 30 anos eu terei ainda o que conversar com esta mulher se você acreditar que sim casa não por acaso anteontem ainda dizer para a Maria Alice você é a mulher com quem eu mais gosto de conversar e olha que nós somos um casal ao contrário eu falo por dia ou seja devem ter visto o que ela fala por mês é uma situação interessante eu tenho um único critério para pensar no que é um casal saudável eu acho que é um casal em primeiro lugar feliz um casal em que as pessoas que convivem juntas não só querem conversar mas sentem uma enorme alegria em estarem juntas conviver o meu dado de aferição é bem parecido com o do Nietzsche nesse sentido são aquelas que 30 anos depois mesmo quando muitas vezes a atividade sexual decresceu muito tem ainda um enorme prazer um outro prazer uma outra erótica em estarem juntos depois eu acho que e aí vai ser o único momento em que eu vou falar com um laivo um pouco mais moralista eu acho que é um um casal é corresponsável a gente não pode esquecer que na imensa maioria dos casos ainda casais geram filhos geram filhos e filho é uma experiência realmente única é interessante que nas sociedades arcaicas não precisa ser sociedades tribais que os antropólogos adoram entre os judeus entre os gregos do passado o ter filhos era uma dívida para com a sociedade havia até uma espécie de dilema que toma forma diferente em várias culturas que é o seguinte quem recebe a vida tem que doar a vida ou seja cada ser vivo recebeu de outros a vida e ele não pode ir embora sem devolver sem deixar vida pela vida que recebeu tanto assim que vocês se lembram as pessoas que estão mais achegadas por exemplo a bíblia de todo estigma que até de uma forma injusta mas com razões culturais recaia sobre a mulher judia estéreo inclusive o desespero até de personagens importantes quando não conseguiam gerar seus filhos inclusive em algumas sociedades tribais isso permanece interessante que nas sociedades tribais sobretudo para o homem eu falei muito de circulação das mulheres mas o homem que não casa é que é mal visto é uma espécie de marginalidade é um egoísmo imperdoável porque justamente ele recebeu vida e não quer dar vida e ele é muito pobre porque dentro desses princípios de circulação veja como eles são muito mais sábios do que nós através da esposa que você recebe bens vou dar um exemplo antes de serem depravados pelos brancos os índios craô tinham um costume fantástico imagine esse costume transplantado para a nossa sociedade quantos e quantos conflitos seriam reduzidos é o seguinte quando um guerreiro casado um caçador caçava um animal por exemplo um viado ou uma anta ele ficava com as partes ruins o dianteiro do animal e as partes nobres ele doava para o marido de uma irmã olha que interessante aquela circulação de bens e para comer carne boa ele tinha que ter uma irmã casada tanto assim que muitas vezes em algumas tribos o Pierre Classe por exemplo começa um relato de uma tribo assim ele encontra aliás acho que é o livro estroso mesmo um indígena trajoso sujo e aos farrapos eles já usam pouca roupa imagine o que que é os farrapos aí no caso e ele pergunta se ele é algum proscrito e alguém da tribo diz não ele é o solteiro ou seja não casar significa não ingressar no círculo dos dons das trocas porque as trocas vêm justamente através dessas alianças matrimoniais que não só evitam a guerra eu não ataco a aldeia onde mora minha filha que eu entreguei para se casar com outro estranho a mim ou não ataco o clã onde minha filha está casada e meus netos são criados façamos a paz casemos nossas filhas mas reciprocamente são os homens solteiros que estão excluídos desse círculo de bens de pessoas e de mensagens são quase que pequenos marginais indigentes e eu estava querendo retomar essa ideia para pensar esse dado também que não só é afetivo como eu acabava de comentar com Maturana ou seja o elã de amor de paz por filhos que a diferença dos animais perdura perenemente ao longo de toda uma vida mas também para mostrar o lado social disso aí ou seja queiramos ou não a sociedade precisa que mulheres a humanidade precisa que mulheres continuem não só transando e achando bom mas parindo pode ser que no futuro a gente venha clonar o que eu acho uma coisa de enorme mau gosto só podia ser inventado por americano inclusive eu acho que transa muito mal por isso é que eu vivo pensando em dinheiro em tecnologia em guerra e outras coisas mas esse é um dado é interessante a maneira como inclusive as pessoas do povo pensam isso com uma enorme simplicidade quando eu pesquisava em São Luís do Paraitiga eu pesquisei eu sempre pesquisei em mundo rural eu sou nascido em Copacabana mas sou completamente rural então quando eu pesquisava em São Luís do Paraitiga uma vez eu levei isso nos anos 70 e pouco 80 até reencontrei alunos aqui eu falei de 76 77 fiquei muito tocado mas eu levei uma vez um ônibus de alunos para uma festa do divino lá eu pesquisava numa comunidadezinha Catuçaba mas nem na cidade uma comunidade encravada lá na Serra do Mar fiz até um livro chamado A Partilha da Vida que é um estudo sobre esse mundo camponês e umas alunas da Unicamp e depois teve um forró na Oitira da Festa do Divino inclusive não fui mas minhas alunas foram evidentemente no dia seguinte um dos lavradores lá de Catuçaba um dos camponeses que aliás foi uma das pessoas mais chegadas a mim com aquela naturalidade aliás um dos cavaleiros lá ainda tem cavalhadas de cristãos e boulos ele era um dos cavaleiros boulos ele veio e me disse com toda essa simplicidade camponesa professor essas moças que o senhor traz lá da cidade para dar um chego no forró elas são boas olha nossa foi tão bom agora para casar não presta não porque umas moças da Anca Fina como é que vai para e filho professor não é? e os bracinhos dela você imagina uma mulher dessa para ajudar a gente a carpir uma roça a lavar uma roupa não dá não uns pentinhos desse tamanho é engraçado que nessa brincadeira de conotar não é? é o que justamente a gente considera um padrão de beleza ocidental cristã para ele era um desvalor não é? é para essas pessoas com uma enorme simplicidade não é? casar é ter uma companheira com quem compartilha a vida de todos os dias inclusive numa relação de troca muito concreta não é? eu te dou comida interessante que lá em Goiás onde eu morei não é? existia uma figura jurídica em cartório que era contrato entre homens e mulheres então por exemplo homens e mulheres que eram separados não podiam casar sobretudo nesse tempo mais passado ia no cartório e passava um contrato entre eles e que inclusive as atribuições do homem e da mulher eram escritas não é? mulher lavará a roupa do marido fará comida para ele não é? e assim por diante até exemplos muito interessantes desse contrato eu vi uns dois ou três mas independentemente disso é uma relação contratual espera-se uma prole não é? uma continuidade da parentela que era muito grande agora já não é tanto não é? e sobretudo espera-se não é? uma permanência do casal as separações são raras não tanto em nome da fidelidade conjugal aí também há preceitos religiosos mas em nome dessa corresponsabilidade dos dois para com a sua prole sobretudo quando muitos filhos e filhos que durante muito tempo dependiam dos pais inclusive depois ajudavam os pais daí uma situação muito interessante curiosa Emília que está aqui também pesquisou sociedades camponesas teria o que dizer em que a cultura e a razão prática em que o afeto não é? e a corresponsabilidade e a partilha de obrigações e a complementaridade do que quem faz o que na casa e ajuda quem não é? é muito visível tanto assim que no mundo rural é muito interessante a pessoa fica viúva casa pouco depois não é? com muita tristeza o caseiro lá da chácara que eu tenho no sul de Minas pertinho do Rubem Alves não é? ele perdeu a esposa Célia não é? e sete meses depois ele está vivendo com uma outra pessoa publicamente não é? inclusive dentro de casa é... provavelmente porque gostou dessa pessoa a gente ainda não conversou nesse grau de intimidade não é? mas provavelmente também porque é impensável não é? que um homem fique sozinho podendo ter uma companheira para inclusive compartilhar esses afazeres da experiência cotidiana professor aqui é um prazer mais uma vez estar ouvindo uma palestra do senhor queria compartilhar com todo mundo aqui que o professor Brandão ele consegue romper as estruturas da Unicamp e dar aula lá em Minas e na CPFL é sempre um prazer a CPFL é novidade eu acabei de ler uma reportagem do Desmond Morris que alguém da lista enviou para a gente que está fazendo a disciplina que é muito interessante onde ele conta que ele saiu para estudar as diferentes culturas ele perpassa as diferentes culturas estudando o homem se ele é monogâmico ou não e a conclusão dele é que sim o homem é monogâmico mesmo um homem que tem 30 mulheres ele tem sempre uma que é a preferida e aquela prole que ele cuida mais e isso pode mudar com os anos mas aí a outra que é preferida e ele coloca o homem é monogâmico coisa que me assustou bastante e aí eu queria perguntar qual é a sua opinião sobre isso se isso é razão prática cultura e razão prática ou se é o afeto segundo o conceito do Maturana ou se isso é algo uma regra intrínseca biológica ou se a extrínseca é uma coisa cultural estranho aqui bom, talvez porque o Desmond Morris seja homem e me parece pelo livro que eu li talvez até um pouco machista mas quase nunca se pergunta se a mulher é monogâmica e é interessante que sem sem nenhum favor as mulheres eu estou plenamente convencido até pela minha própria experiência de 39 anos que realmente no campo das relações afetivas não é é o poder no bom sentido da palavra não é da mulher é muito maior do que nós imaginamos não é eu acho que é eu vou dar um exemplo concreto não é muito concreto lá mesmo em Cato Saba onde eu pesquisei não é é inclusive existem estudos eu não fiz porque não me interessava mas existem estudos de meio do rural o Clás Vort por exemplo tem um estudo muito interessante sobre é é que ele chama rápido a três não é são situações em que o rapazinho a moça fogem não é e depois voltam não é são perdoados pelo pai não é e acabam casando lá em Cato Saba raríssima moça que não casava assim não é tinha casos a moça sumia estava namorando transava com o rapaz não é fugia não é depois voltava arrependida o pai não é encenava uma representação de fúria me lembro de um até dando tiros pro alto com todo cuidado para não acertar o futuro noivo da filha e e normalmente isso era ajudado pela mãe não é quando ela via inclusive uma possibilidade de casamento dizem até que pais pão duros incentivavam a filha a fugir porque quando havia o casamento era o seguinte se o casamento era de moça virgem que não fugiu o bolo do casamento era enorme aliás era uma tradição de Cato Saba e no segundo caso era quase a terça parte ficava bem mais barato eu não sei se era o caso acredito que não mas o interessante é que eu conversava muito com as moças durante seis anos quando eu vivi com essa comunidade e elas me passavam o seguinte recado que deve ser universal o bobão do João pensa que ele quem está determinando tudo onde que a gente vai transar quando e que moita se vai fugir ou não e na verdade quem resolve tudo sou eu e eu resolvo com tanta sabedoria elas não dizem mas eu interpreto que em cada resolução eu faço ele pensar que ele quem está tomando a iniciativa e na verdade na experiência que eu tive dessas pesquisas em mundo rural em mundo rural tradicional a própria primeira relação era sempre determinada pela moça raramente o rapaz mesmo quando ele pensava como quase sempre ele pensava que era ele machão que estava tomando a iniciativa bom isso só para fazer essa digressão é muito difícil saber se o homem é monogâmico ou não porque as culturas mais uma vez são extremamente plurais tem uma narrativa interessante de um antropólogo uma vez pesquisando uma cultura africana poliândrica em que uma mulher se queixa ao antropólogo dizendo que vai largar o marido e quando ele pergunta por que a explicação dela é a seguinte ele é um avarito ele é um pão duro até hoje ele só está casado comigo todos os maridos das minhas amigas são muito mais generosos tem 3, 4 mulheres ou seja a cultura daquele grupo incentiva as próprias mulheres a querer que os maridos repartam a vida conjugal e a vida dos cuidados do lar é uma demonstração de generosidade eu acredito que em princípio sim tanto assim que as sociedades poligínicas são muito raras essa feliz sociedade de Nayar é um exemplo uma mulher com vários homens aqui no Paraguai tem uma sociedade onde as mulheres tem o marido e um amante público estudado pelo Pierre Clastres que aliás tem um livro belíssimo chamado Crônica de uma Sociedade Guayaquí em que ele estuda esse grupo em que os homens convivem com mulheres que tem um marido culturalmente assumido e autorizado mesmo as sociedades poliândricas são raras mesmo em culturas como por exemplo muçulmanas de algumas regiões que autorizam isso a tendência é uma monogamia isso é diferente de meu Deus eu vou ter que usar uma palavra aqui de TV Globo mas enfim de infidelidade conjugal que é um outro barato que passa por um outro tipo de relação que também tem uma história inclusive bíblica terrível o mesmo rei Davi de quem nós herdamos os salmos que nós cantamos na igreja quando se apaixonou pela mulher de um general dele não só ficou com essa mulher como colocou o general num lugar da batalha onde fatalmente ele morreria isso está escrito na bíblia com todas as letras o grande rei também mas eu acho que há uma tendência a monogamia que inclusive é permanente em alguns animais os psitacíndios os os papagaios as araras o próprio papagaio tem toda piada injusta sobre ele é um dos animais mais fiéis devia ser o símbolo do movimento familiar cristão o papagaio são casais perenes vários animais observam essa perenidade mas eu não sei se eu assinaria embaixo do This One More o Ivan está me dizendo que mais uma única pergunta não consigo refriar o meu não sei se eu chamaria de impulso animal da minha tendência cultural de responder cumprido não parar de falar professor boa noite aqui eu na verdade percebo que o professor é um grande entusiasta do casamento muito mais do que simplesmente um antropólogo parece realmente um amante essas conotações assim mas eu queria fazer um reparo em primeiro lugar que a respeito das pessoas das decisões que as pessoas estão tomando hoje em dia de morar só as pessoas não estão optando por viver só estão optando por morar só que é muito diferente é você tem toda razão é bastante diferente os apartamentos as pessoas moram só mas não vivem só talvez até com a vida dependendo dos bloqueios sociais até mais completa mas eu sobre a evolução humana eu gostaria de colocar também que a experiência humana não é uma experiência que aqui acontece aqui acontece lá na verdade a experiência humana é dialética o homem percorre um caminho e esses caminhos parecem naquele momento histórico no seu melhor e ele busca outros caminhos são sempre criações em cima do que já existe e parece que o casamento nos nossos tempos até pelo pelo que já está se vendo nas pessoas que optam em morar só é uma instituição que realmente atendia as necessidades do passado sobretudo sobretudo da necessidade de sobrevivência mas hoje felizmente parece que nós estamos nos libertando disso em vários ângulos o primeiro é é que por exemplo o compromisso com a família está se tornando muito forte hoje representa 30 anos de gastos imensos e dependência emocional muito grande então acho que as pessoas estão se libertando desse aspecto outro aspecto do casamento é eleger um segundo indivíduo como a minha felicidade me parece também uma prisão muito poderosa as pessoas estão procurando se bastar mais gostar-se mais gostar menos exclusivamente de alguém a ponto de realizar um contrato de 30 40 anos com uma responsabilidade que cheira chega a a a da loucura mesmo né eu acho que as pessoas estão se minha opinião acho que estão se libertando e possivelmente para um compartilhamento acho que a experiência italiana do governo fazer mais uma intromissão eu sou um anarquista que depola interferência estatal em várias áreas e eu acho que isso é uma interferência que talvez até não fosse benigna já que as pessoas podem trocar úteros hoje em dia talvez aqui as máquinas logo vão gerar crianças e as comunidades vão ser mais comunidades realmente uma grande aldeia em que as pessoas esse amor que o senhor se refere um amor estar com não se dedicar para eleger com minha vida acho que talvez os seus comentários a respeito disso não o que você colocou anarquista ou não eu em grande medida assino embaixo inclusive você deve lembrar de um momento em que até fazendo referência a uma fezoli não é desse livro as novas tribos eu defendi a ideia de que até com muita felicidade embora talvez com algum temor mas o temor sempre nos acompanha junto com o amor não é eu eu vejo por exemplo essa possibilidade de nós havermos ingressado no momento de trajetória da humanidade em que nós não só podemos escolher várias opções de vida e sejamos homens ou mulheres independentemente claro que aí há uma espécie de gradação de classe social que modula isso aí mas uma opção de escolha muito maior do que no passado também concordo com você nisso aí o fato de mais pessoas estarem vivendo sós inclusive às vezes até optando por não terem uma uma vida erótica permanente uma vida afetiva permanente com uma pessoa não significa uma individualização você se lembra que eu reportava isso até talvez pelo contrário muitas das pessoas mais generosas mais participantes mais mobilizadas mais ligadas a questões do seu mundo do seu bairro da sua comunidade são pessoas que vivem sozinhas morar sozinha não significa viver sozinha você colocou muito bem até o contrário muitas pessoas que de repente optam por não ter um companheiro permanente e por não ter filhos são pessoas que optam não irresponsavelmente não é por circularem entre parceiros mas escolherem as suas companhias as suas convivências e viverem isso responsavelmente não é e se alguma coisa não nos esqueçamos que nós estamos começando a experimentar eu estava trabalhando com os meus alunos inclusive vi um vídeo da BBC de trajetória da humanidade e eu chamava a atenção dos meus alunos para esse pequeno detalhe havia um momento no vídeo muito bonito em que eles apresentam a descoberta do fogo o instante em que os homens começam não apenas a aproveitar do fogo mas a dominar o fogo não é e eu chamava a atenção deles eu dizia não observem apenas o lado utilitário aliás o filme só fazia referência a isso com isso eles assam carne com isso eles eles se afastam de inimigos mantém os predadores os animais agora afastados com isso eles se aquecem sobretudo quando chega a era da glaciação e assim por diante mas eu digo observem o lado interior disso aí a volta do fogo pela primeira vez as pessoas começam a se reunir por mais tempo começam a se abraçar começam a se acolher a se estreitar e começam a desenvolver uma coisa profundamente humana que é uma conversa demorada que não é apenas a conversa utilitária da caça do cuidado da caverna mas que é a conversa de quem tem de repente longas horas da noite e começa a criar o poema e começa a criar o mito talvez o fogo o mesmo fogo que ajuda a caçar a predar inimigos ou a afastar os predadores da minha caverna tenha sido também um lugar do amor do acolhimento do outro das primeiras experiências do estar junto gratuitamente dos acolhigos do amor tanto assim que até hoje pouca coisa é tão gostosa lá no sul de Minas eu vivo isso quanto um julho frio e a gente a volta de uma fogueira ou a volta de uma lareira passamos de sociedades em que homens e mulheres tinham que casar para sociedades em que homens e mulheres deviam casar estamos vivendo sociedades em que homens e mulheres podem casar ou seja tem a possibilidade da escolha como horizonte aquilo que era uma condenação da mulher coitada ficou para titia ficou solteira agora representa um ganho como no tabu de incesto que é um sinal negativo mas que na reciprocidade vira um sinal positivo você vê a mesma coisa acontecendo agora o ter filhos fora do casamento o criar meu filho por conta própria o casar com quem eu quero e decidir o tempo que eu quero viver na relação com ele sem que religião ou grupo familiar algum de repente me exclua por causa disso são difíceis conquistas da liberdade humana podem conduzir a humanidade a uma desagregação a uma desestruturação podem mas é muito mais provável que nos desafiem a encontrar as mesmas recriadas ou outras novas formas de convivência bom eu queria encerrar essa nossa reunião reforçando primeiro a ideia de que o que vocês viveram hoje aqui tem vivido nessas sextas-feiras algo único que esse país tem promovido aqui por esse espaço cultural por uma empresa e é um fórum para que a gente possa distribuir isso que acaba de acontecer o fórum das nossas angústias o fórum das nossas dúvidas o fórum das nossas questões queria falar um pouquinho do Brandão eu conheço o Brandão há muito tempo nós temos a mesma formação quando eu o conheci eu queria que ele voltasse a ser psicólogo eu quase voltei quase não consegui isso fui um mau psicanalista e ele me convenceu a ser antropólogo e eu passei 10 anos vivendo uma experiência com os craos que me deram origem a minha tese de mestrado e parte do meu doutorado nós compartilhamos algumas coisas que é assim nosso casamento é histórico tem 32 anos e a gente sempre se encontra em momentos ruins a gente sempre se encontra em momentos de angústias nós nos reunimos pelas nossas angústias hoje é a primeira vez que nós estamos nos reunindo pelas angústias de vocês e então é um momento histórico para mim e eu espero que seja para ele também sem dúvida a gente tem trocas trocas muito importantes tivemos experiências na mesma época de quase morte eu e ele na mesma época somos sobreviventes cada um a sua maneira mas eu não imitei nem ele me imitou foi no mesmo dia na mesma hora então é é um fato muito importante o que está acontecendo aqui hoje o que nós fizemos aqui hoje nós falamos das angústias das angústias daquele homem que descobre o fogo e descobre como dominá-lo o que o torna diferente de todos os animais descobrimos que as culturas cada uma a sua moda destina as angústias a sua maneira pelas descobertas que fez e descobrimos como conversamos agora que o casamento é uma coisa cultural mas é um fato individual a sobrevivência do casamento na história é um fato sociológico antropológico cultural a sobrevivência do casamento na sociedade contemporânea é um fato individual a ideia da solidão ou a ideia do compartilhar é a ideia que fez nascer esse módulo eu queria lembrá-los para quem viu esse folder lá embaixo que o tema desse módulo é o casamento como formação de identidade na sociedade contemporânea e embaixo o tema desse café desse ano desse espaço desse ano é novas identidades a vida e transformação conhecimento sabedoria e felicidade então eu queria que vocês pensassem que o que a gente viveu aqui nessas três semanas e vamos viver agora com o Regis nossa o querido Regis é eu não vou poder estar aqui infelizmente por um problema de saúde mas o meu filho vai me substituir o Igor eu queria que vocês pensassem que vocês pudessem pensar no seguinte nós somos frutos e resultados de uma história uma história de sobreviventes porque se nós não tivéssemos inventado a lei do incesto provavelmente a raça humana não teria subsistido não teria sobrevivido e que o casamento assim como tudo que é sublime na vida humana a arte a ciência as invenções que nós fazemos a todo instante a nossa angústia é o que nos torna humanos não existe resposta para as perguntas que nós fizemos nós não temos respostas nós temos uma ciência como eu respondi a semana passada a semana retrasada que é a psicanálise lacaniana árida terrível teve gente que ficou mal teve um que foi até comprar um apartamento e tem a antropologia nós podemos trazer aqui um físico quântico nós podemos trazer aqui um sociólogo nós podemos trazer aqui o Arthur de novo com a sua música oi? eu acho que precisava trazer uma mulher isso uma mulher vamos trazer uma mulher mas muitas mulheres ontem veio uma mulher aqui falar sobre isso tinha 15 pessoas ontem uma mulher falou sobre isso tinha 15 pessoas e aí eu fico preocupado isso e nós temos aí os nossos folhetinhos distribuídos e não vieram ver uma mulher nem mulheres vieram ver a mulher e eu fico muito preocupado como você está mas veio uma mulher ontem então tem um folder aqui você pode ver olha aqui eu quero falar isso publicamente porque é uma questão que foi trazida publicamente licença não precisa falar de mais nada mas isso houve uma mulher ontem e houve outras mulheres antes sim mas você disse que ontem não teve ninguém ela fazia parte deste mesmo módulo não de outro módulo mas que está inscrito nesse papel que fica distribuído lá embaixo então não é outra quase não é outro caso não é outro contexto não vamos comparar assim eu acho que as mulheres sempre tiveram eu tive problemas muito sérios com meu pai por causa disso ele me dizia por exemplo como as mulheres eram inferiores que você olhava assim por exemplo quem eram os grandes escritores os grandes poéticos que estão sempre homens do que as mulheres papai compare com o contexto as mulheres antigamente não podiam nem falar quanto mais escrever então eu acho que quando você fala ontem teve uma mulher que teve 15 15 pessoas eu quero saber que mulher era falando sobre o que então está aí mas o que eu queria lhe dizer até para você poder pensar é que a figura feminina a figura feminina é a figura que contém que detém na nossa cultura toda a angústia das mulheres dos homens dos filhos e a figura feminina sempre foi a grande moeda de troca do mundo por ser tão importante por isso a inveja masculina de deixá-la deteriorada ou decantá-la em situações horríveis deixou a senhora deixou há um mês atrás veio aqui a Ana Verônica Malta psicanalista ela não estava aqui há dois meses esteve aqui a Maria Rita Kiel pela quarta vez esteve aqui a Thaís 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 estava lotado não estou dizendo existem mulheres isso então mas a senhora devia ter vindo pois não mas o que eu queria encerrar é dizendo esse é um espaço para a angústia para isso tudo que está acontecendo um espaço para a angústia e o espaço onde as respostas ficam pobres porque nós estamos falando do humano o humano não se responde por uma só ciência não se responde por uma só religião não se responde por um só pensamento filosófico sociológico o humano tem que ser respondido individualmente cada um vai ter que encontrar dentro de si sua própria resposta então a semana que vem o Regis provavelmente vai nos ajudar muito a refletir sobre isso a possibilidade e a necessidade de que nós humanos nos encontremos aliados às ciências às filosofias às religiões mas que a gente pense que cada um vai ter que ter dentro de si a sua própria resposta não existe uma resposta para o humano Obrigado pela presença de vocês Obrigado e até a semana que vem Obrigado Beleza Gostaríamos só mais um segundo de agradecer ao professor Carlos Rodrigues Brandão Eu é que agradeço por ele ter guiado a gente nesse caminho tão complexo do casamento do ponto de vista antropológico nas nossas sociedades complexas que é onde nós não temos realmente imposições sociais e como ele falou no tempo de novas tribos tão promissor Muito bem Gostaria de lembrar já que apareceu essa dúvida em relação a ontem Ontem nós tivemos a identidade nas novelas com a professora Laura Graciela Gomes da Universidade Federal Fluminense aqui no Auditório Morama fazendo parte do módulo ligado a identidades do professor da Mata Roberto da Mata Toda quinta-feira inclusive a próxima quinta-feira nós temos como vocês sabem segunda-feira Filosofia quinta-feira Identidade sexta-feira o Café Filosófico Lembramos a todos que estão vendo agora para quem quiser continuar no espaço no auditório nós temos Segredos e Mentiras Ah, sim Não esqueçam que o livro será autografado agora aqui fora pelo professor Carlos Rodrigues Brandão Então, portanto quem estiver interessado no livro ele estará autografando aqui no corredor Muito obrigado a todos e boa noite até a próxima sexta-feira Obrigado 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 Obrigado